Metal Drops, sua dose diária de informação. Tudo que rola nos bastidores do Heavy Metal, aqui na Resistência Rock Web Radio. Se mora comigo não é mais uma edição do Metal Drops, edição de número 17. Ian MacDonald, membro fundador do King Crimson e também do Foreigner, faleceu pacificamente em 9 de fevereiro em sua casa na cidade de Nova York, cercado por sua família. Ele tinha 75 anos. Ian foi mestre multi-instrumentista e sua genialidade musical foi parte integrante do lançamento da célebre banda de rock progressivo King Crimson. Suas contribuições de teclado e sopro levaram ao grande sucesso do álbum de estreia da banda, In the Court of the Crimson King, que é considerado um dos LPs mais influentes do gênero progressivo e também um grande prestígio na construção do Heavy Metal. Misturando elementos de música clássica, jazz e sinfônica, Peter Townsend, guitarrista do The Rule, chamou de uma obra-prima misteriosa. Juntando-se ao Foreigner, em 1976, Ian MacDonald tocou guitarra, sopros e teclados nos três primeiros álbuns da banda. Os icônicos Foreigner, de 1977, Double Vision, de 1978 e Red Games, de 1979. Todos esses álbuns, no topo das paradas, alcançaram o status de certificação de platina, produzindo verdadeiros hinos do rock, como Feels Like the First Time, Got His Eyes, Hot-Blooded e Double Vision. Ian MacDonald figurou com destaque em quatro dos álbuns mais vendidos do período de dez anos, de 1969 a 1979, abrangendo dois gêneros de rock completamente diferentes. Um mais puxado para o pop rock e o outro o rock progressivo e toda a sua complexidade. Mais recentemente, os talentos de Ian MacDonald brilharam em sua banda Honey West, sediada em Nova York e Estados Unidos da América. Mais uma lamentável perda para o nosso rock and roll de cada dia, né? Com informações do site blebbermouth.net. Durante uma aparição no podcast Trunk Nation, with Eddie Trunkey, da Sirius XM, ou baterista do Death Leopard, Rick Allen, falou sobre a The Stadium Tour, da banda, juntamente com Motley Crue, Poison e John Jett and the Blackhearts. A jornada, que foi originalmente planejada para 2020 e depois transferida para 2021, agora começará em junho de 2022. Perguntando se The Stadium Tour finalmente acontecerá este ano, Allen foi incisivo. Com certeza, acho que agora estamos chegando ao ponto em que as pessoas podem estar seguras o suficiente. Acho que da forma como os shows estão sendo realizados hoje em dia, não há razão para que não possamos seguir em frente. Mas é um alvo em movimento. Então vamos esperar que estejamos no caminho certo. De acordo com Rick Allen, o Death Leopard não fez nenhuma mudança substancial na produção que planeja trazer quando a The Stadium Tour finalmente foi lançada em 16 de junho em Atlanta, na Georgia, Estados Unidos. Quando isso acontecer, The Stadium Tour marcará as primeiras datas ao vivo do Motley Crue desde que terminou sua turnê de despedida entre 2014 e 2015. Motley Crue fez uma turnê com Poison em 2011 e o Death Leopard se juntou ao Poison para uma série de datas em 2017, mas a próxima turnê marca a primeira vez que todos os quatro artistas pegam a estrada juntos para uma turnê prolongada. Esperamos que essa turnê passe pelo nosso território tupiniquim, né? Com informações do site blebbermouth.net. O ex-gitarrista do Tesla, Thomas Keok, que deixou a banda em 2006 para receber tratamento por problemas relacionados ao abuso de álcool e outras substâncias não convencionais, se reconectou com o baixista do Tesla, Brian Wheat, pela primeira vez em mais de uma década e meia a bordo do cruzeiro Monsters of Rock deste ano. O cruzeiro Charter, de 5 dias, 5 noites, que partiu de Miami, Flórida, nos Estados Unidos, em 9 de fevereiro, apresenta a nova banda de Skio, Resist and Bite, enquanto Wheat está a bordo mostrando sua arte. Na quinta-feira, 10 de fevereiro, Skio e Wheat sentaram-se para uma entrevista conjunta com Trunk Nation with Eddie Trunk, da Sirius XM, um podcast muito famoso do ex-apresentador do Death Metal Show, Eddie Trunk, durante a qual discutiram sua história compartilhada com a banda Tesla e as circunstâncias que levaram ao colapso de seu relacionamento. Sam Skiok disse, Todo mundo pensa que nos odiamos, todas essas baboseiras, todas essas coisas, e isso simplesmente não é real, não é verdade. Acho que quando sair da banda talvez houvesse algumas coisas estranhas acontecendo e talvez coisas tenham sido ditas, mas ele é meu irmão e conheço desde sempre e nós fizemos um monte de coisas boas juntos e sempre tem isso, né cara? Eu não jogo isso fora. Em uma entrevista realizada em maio de 2020 ao The Classic Metal Show, Skio foi perguntado se ele acha que as pessoas agora estão mais conscientes da contribuição que ele trouxe para o Tesla, enquanto foi membro da banda por mais de duas décadas. Absolutamente, é assim, ele respondeu. Para mim, ficou claro, desde o início, nas minhas páginas do Facebook também, tudo o que eles dizem é, ainda amamos o Tesla, mas é apenas uma banda diferente, né? Com informações do site blabbermouth.net, esta edição do Metal Drops fica por aqui, nova edição a qualquer momento. Eu sou o Edson Araújo, direto da redação Resistência Rock Web Radio. Você acabou de ouvir Metal Drops, sua dose diária de informação, de volta a qualquer momento na programação Resistência Rock Web Radio.